Salve galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e neste vídeo aqui eu vou te ensinar a instalar uma ferramenta no seu Playstation 3, uma ferramenta essencial, vocês devem ter ela no seu console. Pra você que utiliza o RAM ou pra você que utiliza o CFW, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa ferramenta, eu mesmo utilizo aqui nos meus consoles, é uma ferramenta muito útil, estamos falando nada mais nada menos do que o PKGI. Pra vocês que já conhecem, já sabem do que se trata, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver. E pra vocês ainda que não sabem exatamente do que eu estou falando, também fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão entender exatamente do que se trata. E não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Como eu disse pra vocês, é uma ferramenta essencial, então não precisa aqui ficar fazendo um anúncio, fazendo marketing da ferramenta, ela por si só já entrega pra vocês algo incrível. Portanto, eu não preciso nem fazer marketing, eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vocês vão querer descobrir com seus próprios olhos como que funciona. Mas eu vou te dar o norte, é claro, vou te ensinar aqui como que você vai instalar e como que você vai usar ali um pouquinho, beleza? Então, vem comigo. Primeiramente, o único material que vamos utilizar nesse vídeo é somente esse PKG que vocês estão vendo aqui na tela, beleza? Portanto, eu vou deixar esse material no primeiro comentário do vídeo, daí você vai baixar, você vai colocar no seu pendrive e instalar pelo pendrive, assim como qualquer outro PKG. Ou você também pode enviar pela rede, basta se você não tiver conhecimento sobre isso, se você não tiver computador, notebook, você pode pesquisar aqui no próprio YouTube. Tipo, sei lá, como enviar arquivos do celular para o PS3. Eu tenho certeza que em todos esses anos de YouTube, de plataforma, vai ter inúmeros vídeos ensinando vocês a fazerem isso, beleza? Portanto, vai ser bem simples de você fazer isso, porque se eu perder muito tempo aqui no vídeo, perder tempo ensinando a passar pelo OTG, enviar do celular pela rede, passar do computador, enfim, vai ficar bem cansativo. E essa não é a intenção do vídeo, se você não tiver conhecimento, é só você pesquisar que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, beleza? Me ajuda nessa para o vídeo também não ficar tão longo para todos. Então, vocês têm noção agora que é somente esse arquivo PKG, agora eu vou tirar o meu pendrive e vou fazer a instalação lá no console, beleza? Esse pendrive que eu estou utilizando, ele está em formato FAT32, olha só, FAT32 MBR. Então, o seu pendrive tem que ser aquele pendrivezinho que você já utiliza para instalar outras coisas, enfim. E se você não utiliza ele, formate ele em FAT32, beleza? Agora, sem muita enrolação, vamos lá para a tela do console. Agora, aqui no console, olha só como que é simples, vocês primeiramente precisam ter a sua conta ativa, beleza? Significa que você deve iniciar a sessão na PSN, então no meu caso aqui, deixa eu só verificar se eu estou conectado na internet, estou usando o meu Wi-Fi. Então, eu vou iniciar a sessão aqui na minha conta, vou até gerenciamento da conta e fazer a ativação do sistema. Provavelmente o meu vai dar erro, porque ele já está ativo, então ele vai dar algum tipo de erro que eu devo desativar para poder ativar de novo ou algo do tipo. Deixa eu só iniciar a sessão aqui, que eu já vou mostrar para vocês isso bem detalhadamente. É uma coisa bem simples e vocês só fazem isso a primeira vez, depois não precisa mais ficar fazendo isso, beleza? Então, no meu caso aqui, agora vamos em gerenciamento da conta, vamos até ativação do sistema, está vendo? Ativação do sistema, sistema PS3, jogo, ativar sistema, provavelmente o meu vai dar erro, tá? Se caso o seu der erro, ó Melo, o meu não está ativando, tenta outra conta, que eu tenho certeza que vocês têm mais de uma conta aí no seu videogame, certo? Então você tenta outra conta, se vocês quiserem, vamos fazer, para vocês não falar aqui, ah Melo, ensina direito, vamos fazer a ativação do sistema bonitinho. Vou entrar aqui na minha outra conta e vou fazer a ativação aqui, pronto, então agora, gerenciamento da conta, certo? É, System Activation, essa conta que ela é Estados Unidos, beleza? Ela não é brasileira, por isso que ela está tudo em inglês aqui. Ó, Game, né, que é jogo, PS3, ativar sistema, vamos ver se vai funcionar, pronto, beleza? Então, deu erro com uma conta, vocês já viram que é simples o procedimento de resolver, é só você utilizar a outra conta que você vai conseguir ativar, beleza? Então agora, deixa eu voltar para a minha outra conta lá, que ela é a conta nacional, né, brasileira. Então agora eu vou fazer a ativação aqui, né, do RAM e o pendrive, ó, eu já vou conectar ele aqui no videogame, tá bom? Ó, já vou conectar o pendrive aqui no console, a gente vai verificar se ele foi reconhecido, certo? Pronto, já conectei ali, vamos olhar aqui, ó, em foto, tá, ó, tá aqui, Cruiser Blade USB, dispositivo USB conectado, show! Então, com o PKG já na raiz, eu vou vir em Package Manager, Install Package File Standard, o PKG lá na raiz do pendrive, da forma que eu mostrei para vocês. Vou fazer a instalação, beleza? Então, fez a instalação, já vem aqui para o ladinho, no caso desse lado aqui, que ele já vai exibir para vocês aqui, ó, PKGI PS3. Então, tem que estar conectado na internet, é importante isso, beleza? Caso contrário, não vai funcionar. Então, esteja conectado aí na internet, vamos acessar agora e ver aí como que eu vou passar para vocês aqui algumas informações sobre o menu. Não se importa com a temperatura do meu videogame, porque ele tá no Syscon, é um PS3 FAT com processador de 90 nanômetros, beleza? Então, eu tive que colocar no Syscon para o barulho não ficar incomodando agora durante a gravação do vídeo, mas normalmente eu deixo ele com o cooler acelerado e ele não fica nessa temperatura. Eu vou fechar aqui rapidinho para poder explicar para vocês, ó, pressionando o triângulo, a gente vai abrir essa janela, tá vendo? Ela está totalmente em português, tá muito fácil vocês entenderem. Se você quer buscar alguma coisa, você vem e busca ela por aqui, certo? Aqui é o Search, aqui vocês escolhem ordenar por título, região, nome ou tamanho, conteúdo eu deixo marcado todos, regiões vocês podem desmarcar, por exemplo, ah, eu não quero conteúdo do Japão, eu não quero conteúdo da Ásia, nem conteúdo da Europa, vocês podem ir desmarcando, beleza? No meu caso, eu vou deixar todos marcados. Opções, baixar direto ou segundo plano. Pressiona aqui, vocês vão ver que ele muda, certo? Eu recomendo o segundo plano, porque essa interface aqui, quando você está aqui dentro, por algum motivo, a internet do seu videogame, ela fica limitada. Portanto, a velocidade de download da sua internet no console, ela vai ficar bem reduzida, então eu recomendo que vocês coloquem em segundo plano para não ter nenhum problema de limitação de velocidade. Sendo assim, você vai baixar ele em segundo plano e depois vai fazer a instalação, beleza? Então, no meu caso, deixarei marcado segundo plano. Se você quiser habilitar a música, é só você clicar aqui e ele vai habilitar a música, certo? No meu caso, eu não vou fazer isso. Atualizações Automáticas do aplicativo. Se você quiser que o aplicativo atualize automaticamente, marca essa caixinha. Se você não quiser, deixa ela desmarcada, como vocês estão vendo, beleza? Feito todas as alterações, vocês vão pressionar Triângulo para poder salvar todas as suas configurações. Como vocês viram, é extremamente simples de utilizar. Utilizando os botões R2 e L2, vocês vão fazer a alternância aqui das janelas. Então, eu estou em todos, ó. Aí vocês veem que eu vou pressionando R2 e ele vai alternando, né? Está tudo em português, então não precisa nem ficar explicando muita coisa aqui, porque está bem fácil vocês entenderem. Uma novidade aqui, pessoal, é que agora tem algumas aplicações, certo? E também tem ferramentas. Então, significa que você consegue, ó, baixar o Apollo Save Tool, File Manager, Willisman, Licenças, Lojas, Managans, Prep Iso, tá? Webman Mod, até o Webman Mod vocês conseguem baixar por aqui, beleza? Eu fiz uma pequena edição no arquivo TXT e já adicionei todos esses Homebrews aqui para que vocês tenham um fácil acesso diretamente do PKGI, beleza? Então, feito isso agora, vamos ver na prática como que funciona. Deixa eu ver uma coisa que eu não tenho aqui, porque senão não vai fazer sentido eu baixar algo que eu já tenho, beleza? Ó, o instalador do Webman eu já estou vendo que eu não tenho, certo? Então, eu vou clicar, lembra que a gente colocou, ó, em segundo plano, beleza? Então, segundo plano, eu vou clicar, se você quiser fazer direto, você faz aí para testar, não tem problema nenhum, mas eu vou clicar, ó, no Webman, vai baixar o ícone, pronto. Aqui, X, eu vou colocar o Webman. Vamos colocar uma outra coisa para a gente poder testar? Vamos colocar aqui, deixa eu ver o File Manager. Vamos instalar o File Manager para a gente ver, certo? E agora, eu vou pressionar R2 e vou pressionar Triângulo e vou em Search, certo? Deixa eu colocar uma coisa aqui que fez parte aí da infância de muitos de vocês aí, que estamos falando do clássico Bomberman. Vamos dar uma pesquisada aqui em Bomberman para ver o que a gente encontra. Isso aqui, eu tenho certeza, fez parte da infância de muitos de vocês, ó. Então, aqui, temos algumas coisinhas relacionadas a Bomberman. No meu caso, eu vou pegar um clássico mesmo lá. Então, no caso, ó, vou clicar nele aqui, até porque ele é pequenininho para a gente poder fazer o teste. Então, eu vou clicar nele, criando o arquivo RIF, baixando o ícone, fechou, já era. Feito isso, agora, a gente só vai pressionar o bolinha e sair, beleza? Se você quiser apagar a sua pesquisa, ó, pressiona Triângulo, vê ali Clear, pressiona. E não precisa pressionar Triângulo de novo, ele já limpa a sua pesquisa automaticamente, beleza? Então, bolinha e Exit. Feito isso, a gente vai precisar reiniciar o console, beleza? Então, agora aqui de volta, beleza? Se você tiver o Hybrid Firmware Tools, você consegue reiniciar por aqui. Se você não tiver, se ele não exibe para você por algum motivo, você consegue desligar o seu console lá no botão de energia e ligar ele de novo, beleza? Então, vamos aguardar. Então, agora que o console já reiniciou, ele já está ligado aqui, como vocês estão vendo, basicamente é só você vir em gerenciamento de downloads e já está tudo aqui. Uma dica que eu passo para vocês é, caso você esteja utilizando em segundo plano, às vezes pode ter alguma dificuldade para você ativar o RAM. O que você vai fazer? Deixa ele terminar esse daqui, não tem problema, deixa ele terminar. Pronto, o que a gente vai fazer? Esse daqui também está indo bem rápido, então deixa ele terminar, vai, pode ir, vai, pode ir, pode ir. Agora, esse Bomberman aqui, eu vou pausar ele, beleza? Porque, às vezes, se você estiver com algo em segundo plano, fica ruim de ativar o RAM, por algum motivo. Às vezes dá bug, tá? Isso é normal. Então, você vai, pausa, beleza? Aí você vem e ativa. Não vai ter problema nenhum, nem de congelamento, nem de loop infinito ou algo do tipo, ativou tranquilamente, beleza? Pela primeira vez, vocês estão vendo aqui, ativou tranquilo. Agora, a gente volta aqui, triângulo e retomar. Pronto, já está continuando de onde estava. Então, no caso, vou só esperar ele terminar, concluir esse e já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para instalar. Já está concluído, vocês vão receber uma notificação em algum dos lados aqui da tela, que já está concluído, beleza? Então, no caso, nós vamos até Package Manager, em Network Content, vocês vão encontrar tudo aqui, beleza? Então, no caso, é só clicar mesmo, ele vai fazer a instalação e a remoção do PKG, beleza? Ele já faz isso automaticamente. O Webman aí, já concluído, como vocês veem. Vamos para o próximo. Ele vai aparecer essa mensagem de aguarde. Às vezes, ela pode demorar um pouquinho, beleza? Isso daí é super normal, super tranquilo. Ela demorar um pouco. File Manager aqui instalou bem rápido. Vamos esperar ele só sair a mensagem de aguarde. E agora, vamos para o último. Prontinho. E o último, agora, vamos esperar fazer a instalação. E é isso. Pronto. Não tem mais o que fazer. Só esperar essa mensagem de aguarde sumir da tela e pronto. Já está tudo funcionando perfeitamente. Vocês viram que é extremamente simples e, além do mais, é uma ferramenta extremamente útil para você ter no seu videogame. Eis a pergunta. Será que funciona? Se você ativou o sistema antes de fazer tudo isso, assim como eu mostrei para vocês, vai funcionar perfeitamente. Então, bora lá. Pronto. Sem novidades, tá? Funcionando perfeitamente, beleza? Vamos esperar carregar mais um pouquinho aí. E é isso. Está aí, beleza? Esse daqui, claro que é um clássico. Eu nem vou mais me estender muito aqui no vídeo, porque vocês já entenderam como que funciona. É extremamente simples, beleza? Portanto, pessoal, essa daqui é a ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Eu já tenho um vídeo dessa ferramenta aqui no canal, mas é um vídeo bem antigo. Inclusive, eu vou deletar ele, porque se trata de um vídeo bem antigo. Eu enrolei em algumas coisas ali que não deveria ter enrolado. Não mostrei coisas que deveria ter mostrado. Enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho. Todo material necessário, que é somente um PKG, estará no primeiro comentário do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza que a sua dúvida vai ser sanada. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, forte abraço. Fui!